Rapaziada, deixei o meu polo estilo Jetta. Esse carro aqui eu fiz a modificação toda em casa, deixei ele igualzinho o Jetta pro lado de dentro, que vocês sabem que o Jetta tem esse painel caramelo na parte de baixo, né cara? Então, realizei esse projeto no meu carro e ficou show! Hoje a gente vai sair no carro vlog, vamos trocar uma ideia, vamos dar aquele rolezão com esse painel aqui, com essa interna igualzinho do Jetta, mano. Ficou muito brabo esse projeto e rapaziada, eu tô gostando demais, mano. Então, bora pra esse rolezão com o polão estilo Jetta. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando o vídeo pesado na área e dessa vez, né cara, a gente vai dar aquele rolezão, aquele carro vlog que vocês sabem, que há pouco tempo eu fiz o projetão de pintar meu painel de caramelo, né? Ficou um resultado muito louco. E rapaziada, esse projeto aí do painel caramelo eu peguei simplesmente do Jetta, então ficou um resultado muito louco, então vamos sair nesse carro vlog, vamos curtindo. Eu sei que eu tô soltando vários vídeos com esse painelzão top, mas pra quem quer fazer, serve de motivação, rapaziada. Já peço pra vocês na entrada do vídeo, vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos aí no seu celular, pra vocês não perder, rapaziada, os projetos que estão vindo. Então compartilha o máximo também, rumo a 20 mil inscritos. Então esse daqui é meu polão, fi. Tá com o painel simplesmente igualzinho do Jetta. Vocês sabem que o Jetta, se vocês pesquisarem no Google, ou se você pesquisar algum vídeo de o Jetta pretão, o painel dele é caramelo, cara. Essa parte de baixo aqui é caramelão. Então eu peguei esse projeto simplesmente do Jetta, gostei muito desse projetão. O que vocês acharam, rapaziada? Seja sincero, o que vocês acharam desse projetão do painel caramelo? Eu gostei demais. Pessoalmente o pessoal gostou muito também, então é um projetão que não para, é um projetão que ficou muito lindo, é um projetão que tá ainda em andamento. Falta fazer algumas peças ainda, que não terminei, faltou tinta, mas a gente vai estar concluindo esse projeto logo, logo em breve. Então, bora sair nesse carro. O vlog monstro, hoje é um dia chuvoso, né? Mas tá top aí pra fazer aquele vídeo top, mano. Aquela gravação louca, aquela gravação que pega o painel aí, a claridade também do tempo tá muito boa. Não tá batendo aquele sol de frente, que fica só o sol aqui da frente, não dá pra ver o painel completo. Então, bora saindo pro carro ao vlog. Então, rapaziada, como vocês podem ver aí, o painelzão do polão caramelo, tô gostando demais. Mas esse projeto peguei simplesmente do jetão, mano. Ficou estilo jetão, meu carro, mano. O polão ficou estilo Jetta. Porque vocês sabem que o polo também, né, ele já é bem parecido com o Jetta. Tem um Jetta aí, ano 2008, 2009, que é mesmo modelinho, né? E ainda mais que eu fiz a ligação dos dois farol de trás do polo, então ficou estilo mini... Mano, ficou igualzinho o Jetta. Tem como confundir. Algumas pessoas confundem o polo com o Jetta, depois que eu realizei alguns projetos, e ficou muito parecido. Agora, inclusive o painel, né, mano? Ficou muito parecido. Agora é o jetão, mano. Eu tô dentro de um polo, mas tô dentro de um Jetta também. E, rapaziada, esse projetinho aqui, muitos vão me criticar, né? Muitos vão falar, ó, louco, cara, mas... Mano, você vai tentar copiar o Jetta, você tá num polo? Ó, rapaziada, não dá nada, mano. Eu quis deixar o meu polão diferenciado, e ficou muito chique. Gostei muito do projeto. Pra quem tem vontade de fazer o seu polo aí, quem tem aquela vontade, não tem dinheiro pra ter um Jetta, tá com o seu polão, quer deixar ele bem chamativo, aonde você para, o pessoal fica de cara com o projeto que você lança no seu carro. Faça esse projetinho do painel caramelo, que vai ficar muito lindo o seu carro, vai chamar muito, e o pessoal vai gostar muito, inclusive você vai gostar muito desse projeto. Porque essa cor em si, ela te passa um luxo, cara. Eu não sei o que tem nessa cor, mas ela te passa um certo luxo, dentro do carro. Então eu gostei muito. É um projeto aí que tá demorando pra sair, porque é muito caro, as tintas são muito caras, as tintas vêm de longe, não vêm daqui da minha cidade, porque aqui na minha cidade não vende esse tipo de tinta. Por enquanto eu não achei ainda. Mas eu gostei, é um projeto assim que você tem que ter muito cuidado aí pra tá passando a tinta, pra você pintar, né? Pintem com cuidado o painel, porque se pegar alguma peça que vocês não queiram, é muito difícil aí pra tá removendo a tinta do lugar, né? Então faça com calma, faça com... Vai fazer o projetinho? Pensa, pesquisa certinho pra você não fazer aí uma coisa que vai te deixar... Não sei, cara, que não vai te fazer bem. Então faça um projetinho que vai te fazer bem. Como eu lancei aí, fui de cara e entrei no projeto pra mostrar pra vocês que é possível você fazer qualquer coisa no seu carro, trazer aquele projeto do Need for Speed, trazer aqueles projetos das antigas que você jogava lá no PC, aquele joguinho top de corrida, de carro, né? Trazer pra vida real, mano, aquele projeto, tá ligado? Então tem como você fazer em casa simplesmente aí fazendo alguns projetos que vocês tenham ideia e ir se jogar pro carro fazer que fica muito lindo, fica um projeto muito louco. O pessoal gosta muito de projeto diferenciado, uns criticam, outros não, mas você tem que pensar em fazer o projeto pra você, né, cara? Não fazer pros outros, fazer simplesmente aquilo que te deixa bem, aquilo que vai fazer bem. Então não liga pra crítica das pessoas. As pessoas vão criticar, sempre vai ter pessoas que vão gostar dos projetos que você faça na vida, no seu carro e tem pessoas que vão odiar. E é isso, rapaziada, faça aquilo que vocês tenham vontade. Não vai pela cabeça dos outros, porque as pessoas às vezes não querem ver o seu bem. Então é isso, mano, se joga no projeto, é um projeto que eu fiz pra mim, eu gostei muito, tô muito feliz com o projeto, simplesmente, rapaziada, sou humildão, gosto de coisas humildes, gosto de modificar, gosto de coisas diferentes, então eu sou assim, não vou mudar, então muitos gostam do projeto, outros não, mas eu gostei muito, então isso que é o mais importante dos projetos, o mais importante da vida inteira, é você fazer aquilo que simplesmente você tem vontade e que vai te fazer bem. Então é isso, rapaziada, projetão, me joguei, ficou estilão, jeta, mano, o carro já parece o jetão pro lado de fora, agora com o interior caramelo, mano, tá chamando demais, o pessoal gostou muito, é o lado de fora, rapaziada, você olhando por dentro desse carro aqui, mano, você fala, caramba, mano, o bagulho vem, é original de fábrica, mano, você olhando assim também, parece que é original de fábrica que veio, porque ficou muito perfeito, mano, eu gostei muito do resultado, faltam algumas partes ainda, né, em breve, se a gente tiver um dinheiro aí, né, ou um patrocínio, alguma coisa, pra tá fazendo o banco de couro, também eu vou fazer, rapaziada, eu vou trazer esse projeto, é meu sonho, e eu vou atrás desse sonho aí, pode demorar, mano, vai demorar um pouquinho, eu sei disso, mas vai chegar, rapaziada, tudo chega nessa vida, então a gente vai pra cima mesmo, sem desistir, e é isso, cara, é isso, é o que faz a vida ser top, mano, é você sonhar e correr atrás pra realizar, mano, você realizar um projeto que você tem desde moleque lá, aquele sonho, né, e você poder chegar nele, então é muito top isso, cara, faz a vida valer muito mais a pena, e esse é o objetivo da vida, mano, você se sentir bem, ser feliz, com aquilo que você tem, se você hoje tem um golzinho quadrado, se você hoje tem um golzinho bola, cara, não fica triste aí, ah, eu tenho um golzinho, queria um carro melhor, tem pessoas que tá lutando pra ter um golzinho, pra ter o carro que você tem, então, velho, erga a cabeça, mano, se você tem um carro simples, mano, faz essas modificações em casa, faz aqueles projetinhos daorinha em casa, que vai ficar muito louco aí o projeto no seu carro, muda ele, mano, deixa ele estilão, não precisa gastar muito, mano, você vai gastar um pouquinho ali, e vai deixar o carro do seu jeito, então, velho, não fica aí chorando, porque hoje você tem um carro mais antigo, não, mano, erga a cabeça, porque Deus te deu mais um carro, te deu mais uma oportunidade de você tá conquistando esse carro que você tem hoje, mano, então, erga a cabeça, pai, e é isso, rapaziada, estamos com o projetão, os projetões não param, eu tô aqui pra ser motivação pra vocês, pra mostrar pra vocês que tudo é possível, mano, se vocês quiserem realizar qualquer tipo de projeto no seu carro, ou na sua vida, cara, se joga, rapaziada, não pense que os outros vão achar de você, apenas viva intensamente, cara, queira o bem, seja uma pessoa top, mano, e realize, rapaziada, realize, mano, hoje eu realizei, cara, tô curtindo muito, o polão tá estilo jetão, tô gostando bastante desse projeto, você é louco, mano, sem palavras mesmo, rapaziada, sem palavras mesmo, gostando muito desse projeto, é um projeto aí que tá demorando um pouquinho, tá, mano, tá demorando um pouquinho aí, porque não tem jeito, né, velho, a gente quer, ganha um salário aí baixo, mano, a gente tem que lutar aí pra estar realizando, alguns projetos, né, mano, porque não é fácil, chega as contas do mês também, né, então você sabe como que é a correria, então muitos devem me criticar, mas você não traz coisas de frente, é, mano, eu trago as coisas que tá no meu patamar de vida, mano, pra me trazer, tá ligado, eu não vou trazer coisas que tá fora do meu patamar, eu vou lá, gasto o maior dinheiro, o dinheiro do mês que tem pra pagar minhas coisas, fazer as coisas certinho, ir lá comprar o bagulho só pra gravar, e às vezes não ter o retorno, e no mês eu passo apertado, então eu não sou assim, mano, eu faço as coisas tudo certinho, pra não ficar nada pra trás, e é isso, rapaziada, rolezão de polão jetão, chamando, cara, ficou muito louco esse projeto, cara, gostei muito, projetinho que tá, você é louco, mano, tá chamando muita atenção de onde eu passo, onde eu paro, o pessoal pergunta se já veio de fábrica, se foi eu que fiz mesmo, se compensa fazer esse projeto também no carro, cara, é muito louco, mano, quando você faz um projetinho assim, o pessoal fica olhando, é curioso, tá ligado, um carro que chama atenção na rua, então, eu acho da hora isso, cara, eu acho muito louco, às vezes você tem um carro simples ali, mas você transforma ele, e chama olhares, tá ligado, é muito top, eu gosto muito de modificar, gosto muito de ser diferente assim, tá ligado, humildade e simplicidade, mano, sempre, isso aí eu venho desde o começo, desde o berço, humildade e simplicidade, você não pega ao decorrer do tempo, você pega, já vem de infância, desde o tratamento dos seus pais, desde você ser uma pessoa humilde, mano, optar por isso, é porque você vai, você sempre foi uma pessoa arrogante, você vai mudar de uma hora pra outra, assim, mano, eu não acredito muito nisso não, cara, humildade aí, ela vem, ela vem das antigas, pai, tá ligado, mas é isso, rapaziada, o bolão tá, tá chamando, cara, estilo jetão, rolezão brabo, mano, você é doido, fio, gostando demais disso aqui, mano, demais mesmo, rapaziada, o que vocês me dizem, o que vocês me dizem disso, você é louco, mano, chamando mesmo, os projetos não param, e tem que ir com calma, mano, vai com calma que você chega, não adianta você colocar o pé onde você não alcança não, tio, senão não vai, senão aí o processo não tá muito certo não, vai com calma, sem se afobar, entendeu, você chega, mano, você chega, olha só o raio que deu ali, você é louco, chuvinha tá, tá que tá, mano, você é louco, olha, se eu tivesse com a porta aberta aqui, fio, ou o vidro aberto, levar um banhão já, bom, que lavou o carro, fio, tava precisando, tava pensando em jogar água hoje no carro, chuvinha já veio pra fortalecer, fio, tirou toda a poeira, até por baixo, porque, mano, cada enxurrada que a gente passou, a churrada é um monstro mesmo, tá tudo, né, fi, e é, rapaziada, tô gostando demais disso aqui, velho, nossa, é demais mesmo, a visão aqui dentro, nossa, é louco, gostei muito, de verdade, gostei muito mesmo, rapaziada, tô falando só por falar não, gostei demais, eu vou encher o pneu ali do, do polão, porque, tá murchando, cara, já levei pro cara dar uma olhada, aí o cara falou que era o furinho lá que tava vazando, simplesmente eu fui e vi mesmo, né, tava vazando, só que aí o cara foi, mano, e arrumou essa parte aí, só que continuou murchando, então tá, tá, tá osso, cara, nossa, falando de cara, para, velho, tá murchando novamente, então eu vou ter que tá enchendo de novo, aí todo dia eu fico nessa, cara, todo dia eu tenho que ficar passando imposto, complicado, né, você leva pros caras arrumarem, mano, os caras não arrumam de, arruma certo o negócio, cara, no mesmo dia, murchou tudo, eu mandei arrumar, complicado, não vai fazer o quê? Bora encher ali, pelo menos não tá furado, falando nisso, tem que comprar um macaco também, que eu tô sem, cara, se furar o pneu no meio da rua, eu tô lascado, não tem macaco, mano, tô sem, puta merda, mano, o tamanho da enxorrada que tá aqui, fi, nossa senhora, o que não vai passar aí? Vai passar de boinha, cara, olha isso, ó, rio, ali, encheu o pneu, então é isso, rapaziada, fortalece demais, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo, estamos rumo a 20 mil inscritos, a gente vai bater logo, logo, se Deus quiser, compartilha aí pros seus amigos, mano, pros seus familiares, ajuda a gente nessa caminhada monstra aí, que a gente não para, velho, os projetos não param, tudo vai dar certo, então é isso, vou lesar um bravo, daquele jeito, tamo junto, rapaziada, fui mesmo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma